Meu nome é Daniel Fedeli, eu sou analista-chefe de telecomunicações, mídia e tecnologia do Banco Crédito Suíça para a América Latina. Bom, com tantos nomes fortes do setor e o Dr. Pedro Parente falando sobre economia, achei que realmente minha contribuição seria maior, mostrando um pouquinho de como o mercado de investimentos, mais propriamente o mercado de ações, tem enxergado o setor. E, deixa eu ver como que... No primeiro slide, queria mostrar que o telecomunicações já foi o maior setor da Bolsa no Brasil, já representou quase 50% do índice Bovespa, que é o principal setor da Bolsa aqui no Brasil. Hoje, passados 15 anos, telecomunicações representa apenas 3%, teve uma perda de relevância para o mercado de equities como um todo, mas não diria que essa redução de participação foi desmérito do setor de telecomunicações. Na verdade, diria que a principal causa disso é mais por mérito dos outros setores, durante os últimos 15 anos, com um boom econômico, de crédito, de baixas da classe média, realmente crescendo bastante. O mercado financeiro e o mercado de consumo se aproveitou muito bem disso e ganhou bastante relevância no mundo de ações e no nosso índice Bovespa, como vocês podem ver, ganhando bastante share em relação ao mercado de telecomunicações. Quando eu digo que não é desmérito do mercado de telecomunicações, isso fica muito evidente quando a gente olha o desempenho operacional do setor nos últimos 15 anos. A gente percebe que o mercado móvel saiu de uma penetração de 15%, 20% a 15 anos atrás, para algo como 135% agora em 2015. Então, temos mais celulares, mais chips do que habitantes no nosso país. O mercado de banda larga também mostrou um crescimento tão robusto quanto. A gente saiu de um mercado de praticamente zero bandas largas em 2000 e hoje em dia a gente tem 25 milhões de assinantes de banda larga no país. E o mercado de TV por assinatura também mostrou seu desempenho muito parecido com o de banda larga nos últimos 15 anos. Então, operacionalmente, o setor mostrou um ótimo desempenho. Quando a gente olha um mercado muito mais maduro e um cenário econômico mais desafiador, que é o que a gente vem vivendo agora, e o doutor Pedro Parente mostrou muito bem nossos desafios, a gente percebe que o cenário, a foto atual, talvez não seja tão positiva quanto o filme dos últimos 15 anos. No mercado móvel, a gente espera que 2015 provavelmente seja o primeiro ano com desconexões líquidas no mercado de celulares móvel. Isso impactado pela economia, também impactado pela nova tendência de não mais fazer diferenciação de ligações on-net e off-net, que pode reduzir bastante o número de chips por usuário. A gente sabe que tem muitas pessoas que possuem mais de um chip para tentar fazer ligações on-net mais barato. Isso pode ser diminuído nos próximos anos. No setor de peito e via, a gente também vê um pouco de arrefecimento, talvez algumas desconexões no ano de 2015. Essa causada pelo fato da média renda e baixa renda estar sendo bem mais impactada pela desaceleração econômica do que a alta renda. E esses foram usuários importantes para crescimento de base nos últimos anos. E banda larga fixa, que mostra-se o mais resiliente dos produtos até agora, mas também cresce um pouco menos do que crescia no passado. Dado tudo isso, como isso se transforma em receita, a gente percebe aqui no gráfico da esquerda, que o crescimento de receita das operadoras combinadas, ele vem desacelerando. Tanto no fixo quanto no móvel. O móvel sofreu um pouco mais, a gente percebe que a elasticidade do móvel, ela é muito maior com relação ao income, com relação à receita dos consumidores. Então tem sofrido um pouco mais a receita fixa, um pouco mais resiliente nesse sentido. Mas a gente está esperando uma receita combinada crescendo praticamente nada no ano de 2015. Quando a gente lembra que a gente está rodando em uma inflação de quase 10%, isso realmente nos chama a atenção. Infelizmente, do lado de investimentos, a gente percebe que com algumas exceções, o mercado como um todo tem tido necessidades de investimentos cada vez maiores. Tanto em valores nominais, quanto em relação à receita das empresas. Investimento é algo que está crescente, a gente está passando por um ciclo de crescimento de demanda de dados, de tráfego de dados, a gente sabe que precisa de antenas, de espectro, de fibra, conectando todos esses elementos para dar vazão a esse tráfego, a essa demanda do nosso usuário novo, que é mais em dados do que em voz. E não fica muito difícil imaginar o que tem acontecido com os retornos das empresas de telecomunicações, quando a gente vê uma dinâmica de receita para baixo, e uma dinâmica de investimento crescente. Então, a gente imagina que os retornos, nos últimos anos, têm comprimido significativamente. Hoje em dia, o setor como um todo não opera com retornos acima do que o custo de capital do setor. Isso, para o mercado de ações, para o mercado de investidor, não é um dado muito motivador. Quando você pensa em um investidor de longo prazo, você imagina retornos acima do custo de capital e um crescimento gerando riqueza, gerando valor para o mercado, para a economia como um todo. Então, por que o setor ainda continua bem animado? Basicamente, porque a gente imagina que duas coisas podem melhorar nos próximos anos. Primeira parte, parte de competição. A gente percebe que o mercado mais maduro, hoje em dia, não é mais conquista de crescimento de base, é um pouco mais de rouba-monte. O crescimento de arpo tem que ganhar um pouco de wallet share, talvez de outros serviços, que não só de telecomunicações. Isso, se acontecer, muito bom para o setor. Se isso não acontecer tanto, realmente a briga acaba ocorrendo entre as operadoras. O crescimento de arpo vai ser essencial, sem crescimento de base, esse vai ser o driver de crescimento de receita nos próximos anos. Então, por essa dinâmica competitiva ainda forte, a gente entende que competição vai ser um dos pontos importantes para ser endereçada nos próximos anos. A gente está vivendo, talvez, uma readaptação, o setor está se readaptando, está aprendendo novamente como precificar os produtos. A gente vem de um setor muito voltado para voz, para minutos. Hoje em dia, a gente está tendo que aprender um pouco mais como precificar dados e tentar fazer um net, um balanço dessa migração positiva para as operadoras. É um aprendizado, estamos no começo dessa curva de aprendizado. A gente vê que, num primeiro momento, a competição ainda continua bem difícil. Acho que os dados aqui não são tão importantes, mas a gente percebe que, apesar das pessoas, alguns integrantes do setor estarem pontuando uma dinâmica competitiva mais racional, quando a gente, do lado investidor ou usuário, percebe os grandes highlights, as grandes promoções, a gente percebe que alguns dos novos planos estão com elementos mais favoráveis ao usuário do que antigamente. Aqui, algumas comparações simples de novos planos em relação a alguns planos mais recentes. Em geral, a gente vê que preços mudam muito pouco e dados aumentam, franquia de dados, minutos aumentam. Algumas dessas novas promoções de algumas operadoras, com uso ilimitado de WhatsApp, ilimitado de Facebook. Do lado do investidor, a gente não enxerga isso muito saudável ou a melhor prática, porque a gente vê que esses aplicativos realmente são um dos grandes geradores de demanda nos próximos anos. São serviços essenciais do ponto de vista do consumidor, e é sempre bom você estar conseguindo cobrar por alguma coisa que é essencial ou é percebido como essencial pelo seu consumidor. Então, alguns exemplos pontuais, nada muito geral, mas mais a sensação de que o mercado ainda está bem competitivo, dinâmica de preços um pouco desfavorável ainda, mas esperamos que isso dê uma melhorada nos próximos anos. Outra parte, que como a gente comentou, receita está difícil por conta de economia fraca, um amadurecimento do setor como um todo, uma maturidade de base maior. Então, receita está difícil por economia fraca, base baixa, e alta competição que não conseguem repassar para os nossos usuários todo esse aumento de inflação e necessidade de aumento de investimentos. Então, o que a gente pode olhar do outro lado é tentar melhorar um pouco a dinâmica de investimentos. A gente não imagina que esse ciclo de investimento em 4G e dados, que se iniciou há dois, três anos atrás, mais fortemente, cesse no curto espaço de tempo. Então, a gente imagina que algumas outras iniciativas podem ser tomadas pelos setores na intenção de ter uma maior eficiência de investimentos. A gente vê algumas dinâmicas já acontecendo de compartilhamento de redes, a gente imagina que isso é uma tendência que deva acontecer com mais solidez nos próximos anos, alguns esforços no run sharing do 4G, em todas as operadoras, ou então uma mudança mais profunda do setor como um todo, a tão discutida consolidação do mercado móvel, do mercado de telecomunicações como um todo, a gente percebe nesse gráfico que telecomunicações realmente tem uma grande correlação, tem uma grande influência de escala. Ele mostra que tem uma alta correlação da margem EBITDA das empresas com o market share das empresas. Então, quanto maior é o market share das empresas, maior é a margem EBITDA em regras gerais. Então, a gente pode buscar isso de forma sintética, fazendo maior nível de compartilhamento, maior integração de infraestrutura, maior lease de rede, maior swap de rede, ou então realmente partir para uma consolidação de mercado, propriamente dita, e tentar reduzir um pouquinho, aumentar um pouco a eficiência. Na parte de OPEX, a gente vê que também a crise tem sido importante para o setor, pois em períodos de crise a gente vê todas as empresas, não só do setor de telecomunicações, mas de todos os outros setores, se voltando um pouco mais para dentro, voltando a refazer todas as contas, cálculo de custos, o que dá para ser cortado, o que não dá. Então, são em períodos de crise que a gente imagina que vai ter um pouco mais de disciplina em termos de custo, mas na parte de grandes números, talvez uma mudança mais estrutural no perfil de investimento, ou via compartilhamento, ou uma consolidação talvez seja essencial. Mas, resumindo, do ponto de vista do investidor, hoje em dia o mercado de ações precifica que algo dessas coisas que eu comentei, ou uma competição mais suave, ou um investimento mais eficiente, vai acontecer. Então, espero que a gente esteja correto nessas estimativas, o mercado de ações continua valorizando bastante os papéis de telecomunicações, e espero que a economia nos ajude também nos próximos anos. Obrigado. Daniela, tem direito a uma pergunta. Claro. Como você compara o setor no Brasil com a Latinoamérica e a Europa? Onde o Brasil fica atrás e poderiam ser caminhos a serem trilhados para uma recuperação de valor? Bom, não programei a pergunta antes, mas aqui é assim. É uma ótima pergunta e um ponto bem interessante de toda essa discussão é porque muitas vezes a gente vê, do lado das empresas, é a gente reclamando que investimentos estão sempre altos, do lado de governo e usuários reclamando que preço está sempre alto. Então, a gente até entende, poxa, como que é possível? Preço está muito caro, investimento está muito alto e a gente achar que competição está levando preços para um patamar abaixo do que deveria ser o correto. É difícil de responder, talvez a resposta esteja nas ineficiências Brasil, que a gente sabe que existe em todos os setores, em telecomunicações não deve ser diferente. Ou então, talvez na carga tributária, que também é muito elevada no setor de telecomunicações. Nesse período em que a gente vê uma busca por aumento de receita do governo, a gente percebe que a gente vai descobrindo impostos no setor. Toda vez que discute-se aumento de imposto, a gente percebe que telecomunicações é um dos setores que também acaba sendo impactado. A carga tributária no setor é muito alta. Então, essa equação entre pagar muitos impostos, cobrar do usuário, investimento, talvez tenha melhores equações em outras regiões. Outro ponto que é importante é que realmente a gente tem um mercado bem dividido. Temos quatro players fortes, com market shares bem similares. Isso talvez na América Latina não aconteça com tanta força. A gente vê uma dinâmica de mercados com dois ou três players dominantes. Aqui temos quatro. Isso favorece um pouco a competição em outras regiões. E quando a gente vai para a Europa, a gente também tem uma dinâmica mais madura, de momentos de investimento um pouco diferenciados, em que a geração de caixa já está um pouco mais apropriada. Se bem que a Europa também não é um bom momento para se falar, porque eles estão vivendo suas dificuldades e os números não estão dos mais positivos. Mas, em geral, é isso. Uma dinâmica de mercado bem competitiva, com um cenário econômico, tributário e de competição desfavorável. Obrigado. 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 Obrigado.